Meu bem, como anda o interior Aqui tá tudo bem, você já se transformou Rio de Janeiro é real, um dia cinza, outro dia azul Me mande uma foto tua, que eu te mando um cartão postal Às vezes faz frio, às vezes muito calor E o carioca tá aí, pra quem anda em disco voador Falar da Maria, da Avenida Sena, tô vergueiro Não se deixe levar, menino, nem com prontos, nem com cobrador Chachados, abumba, a bananinha petropolitana A dança dos porteiros, paraíbas na feira baiana São Cristóvão é feliz, se come e bebe, arrasta até fora E às quatro da matina, no aterro, já tem futebol Maraca, samba, vila, noel, rio tropical Tem paraíba, rio, arara, cavalo de pau Maraca, samba, vila, noel, rio tropical Tem paraíba, rio, arara, cavalo de pau As luzes são holiday, Copacabana é pura bolsa A putinha de quinze, o drag, o traveste, o maluco O posto nove acendeu Esqueceu de me chamar O surfista da fossa chora pela burguesinha do Leblon Aos olhos do Vidigal, arcoador tenta se esquivar Oh, por que não colocar o troco pela série cu daqui pra lá